Música Meu nome é Diego, tenho 35 anos, sou gaúcho, gosto de trabalhar no mercado público, sou um cara que eu posso dizer que eu sou feliz, adoro estar com o público do mercado público e outra, adoro tomar meu chimarrão de manhã, aqui pra mim não tem coisa melhor, moro longe, acordo, pego meu ônibus às 5 horas da manhã, mas eu não deixo de chegar aqui e fico comemorado, eu gosto de me sentir em casa, aqui é a minha segunda casa, a minha rotina é puxada, mas eu gosto do que eu faço, eu posso dizer que é muito bom, e eu posso dizer assim, com todos os que eu converso aqui dentro, eu posso dizer que eu sou um cara feliz e eu posso dizer que sou gaúcho de verdade. Música